Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM, boa noite Adalberto, Samara, você de casa, vamos com informações da polícia. Se consideramos aí o final de semana meio, muito conturbado, né, as últimas 24 horas foi um pouco mais tranquilo no setor policial em Matão. Mas teve denúncia, que levou a polícia até uma pessoa que estava comandada em prisão. Então, ali na Buscad, Nova Cidade, ali, tinha uma família reunida, uma festa ali da família, a família estava reunida ali, e vizinhos perceberam que indivíduos estavam em um carro, esse carro que você vai ver a imagem aí, ó, quatro estavam no carro ali, sondando e tal, pode não ser nada, claro que não, pode não ser nada ali, o pessoal tá ali, parou, ouviu um som, sei lá, né, bateu um papinho e tal, mas, pra polícia não tem essa não, a polícia foi verificar do que se tratava. Os quatro foram abordados ali num local, onde você vê o carro aí com a tampa aberta e tal, esse daí foi o momento da abordagem desse carro aí. Os quatro indivíduos, com eles nada de ilícito foi encontrado, nenhuma arma, nada, nada. Mas, um desses indivíduos era procurado pela justiça, artigo 157, roubo. A polícia não informou se ele faz parte da quadrilha de roubo de caminhonete ou outros roubos, apenas roubo. Todo mundo foi parar pra delegacia, o carro foi apreendido, né, estava irregular, e o procurado pela justiça foi encaminhado à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina. Tudo isso a partir de uma denúncia, veja só a importância da denúncia, 190 Polícia Militar, 181 Polícia Civil. Aliás, a polícia cumpriu mais dois mandados de prisão, um em São Lourenço do Turro e outro aqui em Matão. Essas duas pessoas também foram para a cadeia de Santa Ernestina. Vamos agora falar de um acidente que aconteceu entre dois carros no bairro São José. No cruzamento ali da José Cerqueira, né, com a Américo Vezane, São José, Parque Aliança, olha os carros aí, ficaram bem destruídos, né. Acabaram se encontrando por ali um Onix e também um Fiesta, parece que o Ford Fiesta aí levou a pior, né. A pancada foi grande, mas nenhum dos motoristas ficou ferido nesse acidente. O acidente aconteceu no final da manhã, né, desta terça-feira hoje, portanto, ali no bairro São José Aliança, naquela rotatória ali que dá acesso à rodovia do trabalhador, né, na Turma da Liberdade, naquela rotatória ali que fica no bairro São José, bem na divisa São José e Aliança. Ninguém ficou ferido nesse acidente aí. As imagens foram registradas aí pelo nosso querido Gabriel, aqui da TVM. A Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia ontem à noite, denúncia também, pelo 153, é outro número que você pode utilizar, 153 é a GCM, Guarda Civil Municipal aqui de Matão. Essa denúncia dava conta de que dois indivíduos e um carro de cor escura, né, o pessoal diz até que esse carro aí seria um Santana, de cor escura, com duas pessoas, estavam tirando telhas de um barracão da prefeitura que fica no Distrito Industrial de Toriba. A Guarda Civil Municipal foi até para o local, lá no barracão não tinha mais ninguém. Começou a fazer ronda, eis que encontrou as telhas, né, você vê as imagens aí já das telhas em cima do caminhão, jogou um caminhão e os caras estavam levando num Santana, hein, é isso, hein. Abandonaram as telhas no meio da rua aí, ó, liga na pipa, porque se forem pegos, né, patrimônio público da cadeia não tem fiança, não tem fiança não, né, mas a polícia já tem informações dos larápios, né, que estavam furtando telhas, acho que é telha de zinco, né, ajuda aí, produção, telha de zinco, telha de zinco, que estavam roubando aí, que coisa, né. São essas as informações, eu volto amanhã com muito mais. Abraço a todos, uma ótima noite, até amanhã.